Oi, galerinha do YouTube! Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Vivi Cake, sou YouTuber por dois anos. E se tem uma coisa que todo mundo tem curiosidade, principalmente as pessoas que querem ser YouTuber na vida, é o que comprar, que equipamento comprar pra ser um YouTuber. Bom, primeiro eu vou te falar que se você quer ser um YouTuber, a única coisa que você realmente precisa é de um celular e forças de vontade. Mas eu vou mostrar os equipamentos que eu tenho, que olha, vou te falar, são bem poucos, mas são uma mão na roda pra mim. O primeiro equipamento que eu tenho e eu acho, tipo, muito indispensável é o celular, né? Por mais que seja um celular de baixa qualidade, eu acho que é o equipamento mais importante que você pode ter. Hoje que eu sou já uma YouTuber com bastante seguidores, já tenho um tempo de carreira, eu optei por ter um celular bom. Eu gravo todos os meus vídeos de celular, eu não utilizo câmera, eu prefiro gravar de celular. E o meu celular é um iPhone 14, é a melhor, mas não precisa. Eu acho que o iPhone aí, a partir do iPhone X, já são iPhones maravilhosos pra gravar vídeos. E eu sou uma YouTuber que geralmente eu faço vídeos dentro de estúdio. Tem alguns YouTubers que fazem vídeos externos, aí eu acho interessante, se puder, ter um microfone. Eu não utilizo microfone, eu tenho um microfone, mas eu não utilizo microfone porque eu gosto bastante já do som do meu iPhone. Apesar que esses iPhones mais novos, eles estão corrigindo bastante o som, até mesmo o ambiente. Então, às vezes a gente vai comprar um microfone que não seja tão bom, o som vai ficar pior do que usar o próprio microfone do iPhone. Que eu gosto bastante e eu acho que ele já cumpre tudo o que precisa. A segunda coisa é importante, se você grava fora, você não precisa de uma boa luz, porque a luz externa já é maravilhosa. Se você tem a sorte de ter uma super janela na frente do teu estúdio, a iluminação na frente. Se você não tem essa sorte, se você grava vídeos internos, como por exemplo, receita, brincadeira, jogos, você vai precisar de uma boa iluminação. Nada é melhor do que já ter uma boa iluminação em casa. No caso, eu uso essas luzes aqui, ó, de plafom no meu teto. Eu tirei as luzes que tinham aqui e eu botei esse plafom. Por que que eu gosto de utilizar plafom? O plafom, ele já não deixa uma luz dura. Ele é uma luz que bate e reflete, sabe? Vai dar menos sombras no seu rosto. Eu acho maravilhoso. Eu tenho esses spots aqui, mas é mais por gracinha. Eles realmente, pra mim, eles não funcionaram. Tem gente que usa bastante esse tipo de spot. Pra mim, realmente não funcionou. Pra mim, a melhor luz de teto que você pode ter é um plafom. Segunda iluminação perfeita. Eu utilizo essa softbox. Eu utilizo uma de cada lado, geralmente, pra gravar os meus vídeos. Por que? A softbox, ela também faz esse mesmo papel do plafom. Por ela ter essa película aqui na frente. Então, ela meio que reflete. Aqui, eu tenho dentro... Tem quatro lâmpadas grandes. Então, realmente, elas iluminam bastante. Ó, eu vou vir na frente dela e você pode ver que não dá sombra. Não dá sombra dos meus cílios. Não dá sombra do meu nariz. Então, fica o rosto mais perfeito que pode ter, ó. Eu tenho uma de cada lado. Porque é como se uma rebatesse a outra. Uma luz que também é muito boa e muitas blogueiras e blogueiros usam é a nossa famosa ring light. Eu também tenho uma. Essa foi a primeira luz que eu comprei. Antes ainda de ser uma influência, quando eu fazia bolos pra venda, eu comprei pra fotografar os meus bolos. Só que tem um grande problema. Isso aqui é muito bom pra blogueiras que vão fazer conteúdos de maquiagem. Por quê? Porque fazem vídeos super perto. Olha, eu tô sem a luz do softbox. Só com a luz do meu plafond e já vê que é uma luz que realmente não dá sombra. Essa aqui é uma luz muito legal pra você que vai fazer vídeo perto. Por quê? Pra receita, como eu faço, que são vídeos um pouco mais distantes. Que eu preciso de uma abertura maior, essa câmera. Ele não vai iluminar muito bem meu rosto. Ele não vai chegar. Ele fica uma luz um pouco mais pontual. Então, é ótimo. Eu dou preferência pra essas que são mais ou menos desse tamanho, ó. Que você consegue até fazer de uma certa distância. Que ele ainda pega bem. Mas, realmente, pra você que vai... Se você vai gravar receita. Se você vai fazer um conteúdo mais distante. Se você vai pegar o seu corpo inteiro. Eu já acho que ela não serve muito, sabe? Essa aqui é legal porque ela tem regulagem. Ela tem luz branca e luz amarela. E você pode deixar intermediário. Então, é bem legal. Eu sou uma pessoa que gosta de usar luz mais branca. Porque eu acho que combina mais com o meu subtom de pele. Que eu sou um pouco amarelada, sabe? Então, se eu deixo luz muito amarela, eu também fico mais amarelada ainda. Então, acho que não fica muito legal. Mas, é um bom investimento pra você que vai fazer vídeos mais perto. Ou tira foto de objetos. Aí, você consegue mirar bem pertinho e tal. Colocar aqui bem próximo da Ring Light. E eu acho que ela fica mais cara que Softbox, né? Softbox é mais barata que Ring Light. E pra se você vai fazer vídeo mais distante, ela é melhor. E assim, eu tenho duas que é melhor, né? Mas, assim, uma só já dá muito bom. Eu já acho maravilhoso. Ah, gente, eu falo estúdio porque eu chamo o meu lugarzinho de estúdio. Porque, na verdade, é uma sala da minha casa que eu equipei. Aqui não tem isolamento acústico. É tipo um lugar normal, como qualquer outro. É que eu só deixei pra gravação mesmo. E, geralmente, é assim, ó. Posicionada a minha bancada com as duas luzes. Um outro equipamento que também eu aconselho vocês terem. Eu tenho dois, né? É um tripé. É um bom tripé. Tripé é uma coisa que, assim, se você puder investir em um de uma boa qualidade, eu aconselho. Porque o que acontece? Tripés muito baratinhos, às vezes, eles acontecem disso aqui, ó. Quebrar muito rápido, porque você fica tirando e colocando o celular várias vezes, ó. Que é pra encaixar o celular. Esse aqui, você pode comprar separado, né? Esse é um suportezinho. Mas tem que comprar de uma marca ok. Porque, senão, tipo, quebra na primeira usada. Já aconteceu comigo. Geralmente, esses aqui são os melhores. Você encontra aí na internet, por uns de 50 reais. Vale a pena comprar pra... Porque, senão, quebra muito fácil. Aí, o tripé tem que ter esse encaixe aqui pra... Geralmente, os tripés tem. Esse tripé aqui, vamos dizer assim, que é um semiprofissional. Um tripé hoje... Faria aí entre 100 e mil reais. Claro, tem uns que dá mais de mil reais, né? Vamos dizer assim que... Não precisa. Não precisa. Esse aqui, ele custou perto de 500 reais. Dá pra dizer que era um semiprofissional e atende muito bem. Já é muito bom de fazer... Ele é pesado, então ele é firme. É pesado. Ele é pesado. É, tem estabilidade. Porque se for muito leve, às vezes, um vento cai. Você tá gravando o negócio, cai. Quebra teu celular. Aqui ele tem regulagem, ó. Tem três regulagens de altura. Tem mais uma regulagem aqui, de altura. E ele também faz essa regulagem aqui, ó. Pra baixar e posicionar bem, assim, o celular. Então, esse aqui é um tripé que a gente gosta. Ah, e também a gente vai deixar esses equipamentos que a gente tá falando. Aí, ele vai tentar linkar todos eles nessa ferramenta aqui. Nessa nova ferramenta do YouTube, que é o YouTube Shopping. É só clicar aqui em ver produtos. E vai ter link de alguns desses equipamentos. Como ring lights, tripé, softbox. Utilizando. Só clicar, né, Rona? Só clicar no link ali que você consegue comparar preços já e... Ver qual que vai te atender. Porque, assim, o que atende bem pra mim não é o que atende bem pra você. De repente, né? Eu prefiro softbox. Às vezes, você vai preferir a ring light. Ou até esse equipamento aqui mesmo. Tem esse aqui, tipo, tá perto de uns 500 reais. Mas tem alguns de 100 reais que já são... Bom, eu tenho uns 100 reais ali daquela Tomate. Eu acho que é a marca, né? Que, aliás, é muito bom. Então, clica aqui na ferramenta. É... Ver produtos. E usa o YouTube Shopping pra vocês conferirem os links. Ó, por exemplo, esse aqui, ó. É dessa marca Tomate. E eu paguei uns 120 na época. Já tem mais de um ano. Eu não estava nem morando em São Paulo. Ainda comprei, aliás, em Camelô, sabe? Que, ó, tá aqui o bichinho forte e resistente. Ele também tem regulagem aqui no pé, ó. Então, ele regula a altura. Ele também tem essa função. Só que tá vendo que ele é um pouquinho mais fraquinho. O outro é mais pesado. Tem mais estabilidade. Mas ele funciona super. A gente, aliás, gosta até de levar ele, às vezes, pra viajar. Porque, como ele é mais leve, ocupam menos espaço. É melhor. E aqui a gente também separou alguns equipamentos que utilizam mais pra externa. Como eu não faço muita externa, eu quase nem entendo direito do Ronan, que comprou ele. Que isso dá mais. Vamos lá, Ronan. É, eu acho que talvez valha a pena, né? São esses aqui. Esse bastão é meio carinho. Só que, tipo, ele tem uma iluminação muito forte. Não sei se vai dar pra ver daí. Ele regula a cor, né? Ele regula a cor. Ele tem várias cores, aliás. Tem várias cores. Ele regula várias cores, ó. Dá pra você fazer várias cores. Então, às vezes, é legal até fazer efeito atrás. Ó, bota aqui atrás de mim. Deixa eu dar uma caprichada. Ó, olha que bonito que fica. Coloca um colorido. Coloca um colorido. Aí, ó. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo o meu cabelo ali, ó? Que só deu uma luz. Que bonito que fica. Ó, joga na parede. Mas joga no meu cabelo, que eu acho que fica mais bonito, ó. Olha aí o bonito que fica no cabelo. Mas pior que fica bonito, assim, hein? Vamos fazer mais... Ó, fica na pele, tá vendo? Então, é um bastão bem legal pra quem já quer investir um pouco mais. Ele é bateria. Talvez um que é mais barato, que pode quebrar um galho, é esse aqui. Que é portátil. Esse aqui tá em torno de 700, 800 reais. Na verdade, vocês clicando ali no Ver Produtos. Se a gente conseguir linkar, vamos deixar ali. Vocês conseguem comparar preços. Inclusive, se você tiver... Bota aqui no meu cabelo que dá pra ver melhor a potência. É uma luz até bem potente, lógico. Não se compara com o bastão. É porque aqui a gente já tá com bastante iluminação. Então, fica difícil ver. Fica difícil ver. Mas ela quebra bastante o galho. Ela é branca só, tem outras cores. Tem regulagem de cor também, mostra. Você tem que deixar amarelo, deixar branca. Ele é bem trabalhoso. Você vê que ele comprou o negócio e ele não... Mas esse aqui não é tão fácil de mexer quanto aquele pra regular a cor. Ah, mas eu já mudei de cor aqui. Não é difícil, não. Aqui, ó. Só clicar aqui do lado. Ô, meu Deus. Gente, é só um botão aqui e aí ele acha difícil. Aqui, ó. Vai segurando e ele vai mudando. Aqui, deixa eu... Ó. Ó, tem várias cores. Que também dá esse, ó. Esse mesmo efeito. Às vezes você coloca ali escondidinho, ó. Tipo, bota assim. Bota uma luz vermelha que é azul. É, mas já pegou, ó. Ó, que bonito. Tá no vermelho? Verde, sei lá. Verde agora. Entendeu? E é isso. Eu acho que essa daí também é legal. E pra quem puder investir mais, né? Se fizer sentido, obviamente. Microfone externo. Esse tipo de microfone eu acho que são os mais legais. Porque eles vêm todo um kit, né? Com receptor, transmissor. Esse transmissor você consegue engatar na roupa. Ah, isso é legal. Esse microfone é bem bom mesmo. Ele pega... Ele pega... Pra quando você tá no vento. Porque esse fofinho ele corta, sabe? Aquele... Do vento. Ele dá uma boa cortada. Então, é um equipamento legal pra quando você vai gravar externo no vento. Aí o legal de você comprar, às vezes, um suporte... Investir um pouquinho mais. Tipo, esse aqui é uns 50 reais. Mas vale a pena. Porque ele já vem com o adaptador aqui, ó. Você pode engatar, inclusive, o teu receptor aqui, ó. Esse é o receptor do microfone, né? É, você consegue... Ó, tem um encaixe aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui o encaixe. Tem um encaixe aqui, ó. O encaixe aqui, ó. Ó, tá vendo? Agora dá pra ver, ó. Mas você só força. Aqui eu tô com uma mão, só tá difícil. Mas você só força. E o receptor do microfone fica também no tripé. Junto com o telefone. Fica aqui. E fica o receptor do... E você... Esse suportezinho aqui, eu demorei pra prender. Quem ainda trabalha com câmera, né? Esse suportezinho aqui, ele serve pra encaixar várias coisas. É meio universal, ó. Então, por exemplo, pode encaixar até a luz. E às vezes quebra um galho, então. Às vezes você pega uma coisa simples, que é pra engatar o celular. Mas você já tem um extra aqui, que é engatar algum equipamento extra que você tá levando. É, básico. Mas, assim, essas coisas a gente tem. Mas é que nem eu falei pra vocês. Usa muito pouco. Eu uso muito pouco, porque eu não gravo muita externa. O meu geralmente é mais interna mesmo. Mas a gente precisou fazer alguns eventos externos. E por isso que a gente investiu ano passado nisso aqui. Mas são todos materiais de ótima qualidade. Que é pra você que quer fazer externa, investir. Mas que nem eu falei. Se você tem um telefone e força de vontade, você consegue. E depois você vai investindo. É isso. Como eu já falei, todos os produtos vão estar aqui nesse ícone Ver Produtos. Que é a nova ferramenta do YouTube. YouTube Shopping. É só clicar e conferir que o Ronald vai tentar deixar o máximo de equipamento. Até pra vocês comparar preço. E ver o que realmente vai enquadrar na vida de vocês. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas de muitas pessoas. Então é isso, gente. O meu basiquinho é isso aqui mesmo. Minhas duas luzinhas. O meu telefoninho. E é nisso que a gente vai. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E beijo!